Fala gurizada tudo certo espero que sim aqui tudo tranquilo hoje eu tô fazendo o último passeio do ano tá tô gravando aqui o último passeio do ano estou em Caxias do Sul hoje aniversário de um amigo meu Eduardo Sislag ele acabou de voltar de um passeio de 4.000 km fez todas as serras possíveis aqui do Sul do Brasil e hoje aniversário dele 26 de dezembro de 2019 e eu tô indo ali a gente vai e vai dar vai fazer um passeio aqui por por dentro em Caxias em alguma cachoeira alguma coisa assim e então decidi gravar eu com certeza vou curtir espero que vocês curtam também beleza tudo certo e é isso aí gurizada vem comigo a estradinha é muito legal não tem placa quando tem placa velho respeita porque se tem placa os cara considerar que o negócio é ruim mesmo ó cuidado com a sujeira na pista que isso aí derruba eita nós ah mas tu não anda na terra que não sei o que é mas tu vem vem no asfalto deitando na moto e pega uma terrinha dessas meu filho é chão não tem história não tem história se eu entrasse muito forte ali chão meu Deus que lugar bonito vai Dudu tu vai me desculpar mas eu vou ter que tirar uma foto aqui cara que lugar bonito olha só olha só cara olha só 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 Tivemos a nossa dose de bela paisagem Show de bola, muito bonito Vida que segue Vamos que esse é o último do ano Esse tem que valer a pena Já tem que chegar bem né Eu pensei em dar um bico na lagoa Mas acho que ela não ia dar pé Como é que estamos? Tranquilo, tirando um que o outro Meio a roda no meio do carro E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí